Mudanças quase por atacado no Palmeiras, serão três, Gabriel Verón, garoto aí revelado pela base do Palmeiras, camisa 27, colombiano de 24 anos, volante. Tela da Record pra você, William Lerpo mais uma vez, com pressionado Lerpo perdeu o lance. Oito finalizações, o novo brisantino acertou, e é claro, um dos times a serem batidos no futebol, não só brasileiro, como também só americano. O final é o atual bicampeão. O gol do Zé Rafael foi apenas o segundo. Luan. Atuesta. Bem lançamento, buscando a área. Rony. ... o Wellington Torrão, as duas últimas alterações do técnico. Vai no fundo o Lucas, agora com espaço, demorou um pouquinho, e ao demorar perdeu ali pro Atuesta. Devendo tempo pelo menos, né? É, devendo só o tempo. Se ele deveu no primeiro tempo, acho que no segundo vai dever de novo. E aí pode acertar mais uma, não. Não conseguiu acertar, não. Dessa vez o... Não sinalizou. Queria o VAR pra sinalizar. Pois bem. Atuesta. Ele tentou buscar o Verón aqui no fundo. Lá vai. No último instante do jogo, Atuesta vem pra bola. Lá vem Atuesta. Não! Ele não consegue acertar o gol. E olha, estava na bola o Léo Baiano, hein? É, bateu muito mal. Olha só. É que é, né? Às vezes fica mais difícil, só que não. Lá vem Atuesta de novo. E novamente ele desperdiça. E aí, Mireiro? O que a gente vai falar do Atuesta nessa aí? Não. Aí.